Uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro destina quase 480 milhões de reais para municípios atingidos por fortes chuvas e enchentes que tiveram a situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal. O crédito extraordinário será administrado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e deverá ser utilizado na recuperação de infraestrutura pública, unidades habitacionais, estradas vicinais, reconstrução de pontes e também na estabilização de encostas.